Começou a partir de hoje a valer o prazo para a declaração do imposto de renda. Você, cidadão aí comum e também, é claro, empresário, tem que ficar bastante atento em relação às novidades, às regras, aquilo que você tem que tomar cuidado. E é como sempre eu digo aqui no JAI 23, procurar a informação com o profissional capacitado, exatamente para trazer segurança na hora de fazer a sua declaração. E é por isso que hoje, ao vivo, a gente recebe com uma grata satisfação a presidente da Sescofran, a Eliane Macedo. Primeiro, muito obrigado. A primeira entrevista aqui no JAI 23, a Eliane, que agora é a presidente da Sescofran. Seja bem-vinda, Eliane. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Agora começou o imposto de renda, né? Então, nós temos que verificar todas as mudanças, as alterações que teve, os benefícios que teve, para não cair numa malha fiscal e ter problema com o leão. E das dicas que você dá para quem já está pensando em fazer a declaração, já a partir de hoje, aproveitar e começar a fazer a declaração mais cedo. Isso também é importante, né? Sim, se você faz a declaração mais cedo, a sua restituição vem mais cedo. O que foi também agora disponibilizado, a partir desse novo ano, né? É que você pode estar informando o seu PIX. Só que seu PIX tem que ser o seu CPF. Se você tiver o seu CPF cadastrado como PIX, a probabilidade de você receber a sua restituição do imposto de renda já no primeiro lote é muito grande. Então, você vai, procura um contador, tudo, faça seu imposto de renda, leva toda a documentação necessária. Documentação, despesas médicas, despesa com instrução, convênio médico, tudo isso ajuda muito na hora de fazer o seu imposto de renda. Se você tiver imposto a restituir, basta, então, informar o seu PIX que você vai ter a sua restituição mais cedo. Primeiro lote sai agora já no dia 31 de maio. Bacana, já tem data até para restituição, né? E olha que a declaração começou a ser entregue a partir de hoje. Quem tem que declarar? Qualquer pessoa ou tem as regras, Eliane? Sim, nós temos algumas regras. Uma das regras mais importantes é se você teve rendimento tributado informado para a Receita Federal no valor de R$ 28.559,70. Então, se você recebeu no ano este valor, você é obrigado a fazer imposto de renda. Caso você não faça, o que pode acontecer? O seu CPF vai ser suspenso e para você regularizar ele, somente fazendo a declaração. Se você teve rendimento também com bolsa de valores, se você tem imóveis, bens acima de R$ 300 mil, se você teve atividade rural acima de R$ 142 mil, R$ 798 também você é obrigado a fazer. Então, existe bastante informação aí e o contribuinte tem que ir atrás, tem que verificar, porque o leão está fechando o cerco. Bom, Eliane, a gente estava conversando também e você estava me dizendo em relação às redes sociais. Tem alguma pegadinha que vem por aí? Conta para a gente. Bom, nas redes sociais você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você fala que você não tem rendimento, mas você está lá, né, tirando suas fotos lá em Cancun, nas Ilhas Maldivas, muito Pix na sua conta. Com certeza a Receita Federal está fechando o cerco e ela vai te pegar. Esse ano ela começou o imposto de renda 15 dias após o que está todo mundo acostumado. Todo mundo acostumado a começar o dia 1º de março. Por que ela fez esse período? Porque as empresas, né, os bancos, as imobiliárias, todas elas têm que entregar informação para a Receita. Então, essa informação já foi processada, a Receita já sabe se você comprou carro, se você comprou bens, ela já vai cruzar todas essas informações e está depois te cobrando os esclarecimentos sobre elas. Bom, são mais de 38 milhões de declarações que a Receita espera. Aqui na região tem uma estimativa ou não dá para fazer esse cálculo, Eliane? Não dá para fazer esse cálculo porque cada ano muda. Como a tabela do imposto de renda não muda faz muito tempo, então se você ganhava, vamos supor, vai R$ 1.500, aí o seu salário vai subindo, mas a tabela está fixa. Então, o seu salário vai subindo, ele chega lá na tabela e você começa a ter a obrigatoriedade de estar entregando. Então, este ano, com certeza, devido ao fato de não ter tido reajuste da tabela do imposto de renda, vamos ter muito mais pessoas obrigadas a estar fazendo imposto de renda esse ano. Bom, e é por isso que é importante procurar o contador, né? É claro que a Sescofran tem toda uma expertise nesse sentido, de orientar, os profissionais estão sempre fazendo cursos, se atualizando, porque, de repente, o cidadão comum não tem tempo de ficar observando cada detalhe. Veja só, em poucos minutos, quantos detalhes, né, Eliane, você passou aqui para o nosso telespectador? É, eu não passei, assim, nem a ponta do iceberg, né? Nós temos também muita coisa. A gente orienta todo mundo a procurar um contador habilitado, a Sescofran e a Associação dos Escritórios Contábeis de Franca. Então, nós fazemos sempre curso, estamos sempre renovando. Terá agora, na próxima sexta-feira, um curso do fiscal, da Receita Federal, para estar nos orientando quais são as pegadinhas que pode ter e que nosso contribuinte, né, nosso cliente não possa cair. E é muito importante também fazer a destinação do imposto de renda para a nossa cidade também. É, tem entidades, é exatamente sobre isso que eu ia perguntar, e até quero combinar aqui com o Eliane, mas a gente volta em outra edição para falar mais sobre isso, porque parte do seu imposto, ao invés de você mandar lá para Brasília, ele pode ficar aqui e ajudar as entidades que prestam serviço na cidade. Porque depois que vai para lá para voltar é difícil, né, Eliane? É, bem difícil depois que vai para lá. Então, se você tem imposto de renda a pagar, faz a sua declaração no modo completo, você pode já deixar uma parte aqui na cidade. E a média que nós temos para deixar na nossa cidade é aproximadamente 6 milhões de reais para deixar já direto na cidade. em vez de mandar para o governo, para depois o governo repassar para nós. E também isso é um campo que está específico dentro da declaração e muitos contadores sabem como fazer esse trabalho. Então, acredito que você tem que falar para o seu contador, falar assim, olha, eu quero deixar meu dinheiro aqui. Então, você vai receber, se você tiver que pagar 2 mil, um valor fica na cidade, o restante vai para o governo. São dois partos que você recebe. Correto. 7 horas e 23 minutos, muito bacana, dinâmica a entrevista. trazendo orientação para você que está nos assistindo agora, seja pelo canal 23, seja aí na palma da sua mão, o JR23. E tem outra novidade, porque a Sescofran, ela faz, além do trabalho de orientar os empresários, ela também tem a parte social, com a campanha Contador Solidário. Eu estou sabendo, já foi lançada. Tem novidade, eu posso estar enganado, Eliane, mas é a sétima edição da campanha, é isso? Isso, todo ano nós fazemos uma vaquinha bem gorda, né, para ajudar nossas entidades. Então, nós pedimos o quê? Para o contador fazer doação de um honorário dele para a Sescofran. Com isso, nós vamos ajudar. Nós já ajudamos o Hospital do Câncer, comprando cadeiras de roda, já ajudamos a Santa Casa. O ano passado, nós ajudamos o Allan Kardec, que compra de geladeira. E esse ano, já conversamos com o Daniel e a Eliane, os diretores lá da Uniança, que eles estão construindo um imóvel novo. E nós queremos ajudar. Então, a nossa meta esse ano é a gente conseguir, pelo menos, uns 15 mil reais para estar ajudando eles. Então, eu faço, assim, um apelo a qualquer pessoa que queira ajudar, fazer parte. Essa ajuda, ela é totalmente anônima. Ela leva o nome da Sescofran, mas é uma grande gama de contadores que ajuda todo ano com as entidades. E já estamos ainda com essa campanha lançada para esse ano. Que bacana! A Uianza, né, é uma das instituições que faz um belíssimo trabalho e precisa de ajuda. Não recebe nenhum tipo de recurso, nem do governo federal, nem do governo municipal ou estadual. E esse momento aí para a construção da nova sede é extremamente importante. Tanto o contador, os contadores associados da Sescofran, mas o cidadão também pode ajudar, né, fazer parte dessa campanha, né, Eliane? Pode, pode sim. Para quem não sabe, o Uianza é uma casa que acolhe aquelas pessoas que estão fazendo acompanhamento do paciente no hospital do câncer. Então, o paciente fica dentro do hospital, o acompanhante, ele fica sem espaço. Então, ele vai para o Uianza, ele tem um café, ele tem um almoço, ele tem um espaço para ele ficar. E é um trabalho muito lindo que é feito do Uianza. Então, assim, eu acredito que todos os contadores poderiam se sensibilizar e ajudar também a essa entidade maravilhosa. Muito bacana! 7 horas e 26 minutos. Quero agradecer, Eliane. Foi muito produtiva a nossa entrevista, trazendo aqui muitas informações. E é claro que a gente vai voltar em outras oportunidades para trazer mais detalhes, não só sobre imposto de renda, mas eu sei que a Sescofran também está acompanhando as dificuldades que a cidade está enfrentando também em alguns serviços. E fica aberto o espaço também. Obrigado, viu, Eliane? Muito obrigada! Uma boa noite a você e uma boa noite a todos!